Olá você, na gameplay de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma nova ferramenta que a CS está desenvolvendo para ajudar no desenvolvimento da DLC do Oregon, que está relacionado a rochas, aquelas de cenários, beleza? Vem comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo. Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, estamos com American Trek Simulator. Este Frontliner FLB está disponível na Steam Workshop, você pode baixar gratuitamente. Já vou avisando que é muito top, muito top, moçada. Bom, estou carregado com manteiga. Meu destino é a cidade de Tucumcari, mas, como eu falei na abertura, eu vou comentar um pouquinho sobre uma ferramenta nova que a CS ela está desenvolvendo, ou ela está, na verdade, melhorando para ajudar no desenvolvimento da DLC Oregon, que, muito provavelmente, estou supondo isso, não tenho informações, mas, muito provavelmente, estará, ou virá junto com a versão 1.32. Tanto a DLC, como essa nova ferramenta. Bom, é... Tá, e daí? Vocês vão ou não vão? Tá, parada não ali, hein? Bom, é... O editor de mapas, moçada, que existem, que existe dentro, tanto do ATS como do ETS2, ele é um editor que ele está bem diferente de quando eu comecei a editar mapas lá no... A Cross America. Há uma diferença gigantesca entre aquele editor que eu comecei e o editor atual. O editor atual, ele tem muito mais recursos, muito mais ferramentas para você criar coisas melhores. Agora, tem uma coisa que não mudou ao longo desses anos, que é essa questão das rochas. Então, às vezes, quando você vê uma estrada com aquelas encostas de pedra, assim... É... Aquilo lá, moçada, são rochas... E as rochas, dentro dos jogos da SS, elas são models. Os models, eles são... Eles têm um formato físico. Você não consegue mudar o formato dele. Você consegue mudar a escala dele. Você consegue deixar ele menor ou maior. Mas você não consegue moldar ele. Falar o seguinte... Ah, aqui vai ter um canto, aqui vai ter outro. Para você fazer isso, você tem que criar um model no Zmodeler, né? Exportar para criar a base dele dentro da base do seu mod. Para daí, então, você ter aquele modelo. Tem que texturizar, né? E aí, então, você ter aquele modelo. Então, se você quer fazer uma coisa muito específica... Para cada coisa específica que você quiser criar, você vai ter que criar um model. E sempre foi assim, meu sábio. Então, agora, a SS não deu muitos detalhes. Mesmo porque é muito técnico, né? O público não vai se interessar por algo tão técnico assim. Mas, pelo que eu entendi, com a pouca informação que a SS deu... O novo editor, né? Que muito provavelmente virá na versão 1.32. Você terá uma ferramenta nova para lhe auxiliar nessas atividades e tarefas de... Colocação das pedras para compor o cenário. Diferente dos terrenos, moçada. Que o terreno das estradas, você pode colocar ele para baixo, para cima. Você pode ter assim, pode ter assado. Você tem muito mais flexibilidade com ele. Os objetos, as pedras, não. Elas são rígidas. Então, agora, o que eu estou imaginando é que a SS vai melhorar a ferramenta de edição. De forma que você consiga ser mais flexível na criação de cenários. E isso já vai vir com a DLC Oregon do ATS. Daí, é óbvio, moçada. As melhorias que vêm do ATS. Elas acabam também migrando para o ETS 2. Só tem que esperar um tempinho, né? Mas, depois de um tempo, elas migram também. Vou sair da faixa da esquerda, né? Vamos agora pegar o estradão. Estamos no Novo México. Bom, galerinha. Vamos ver, então, o que vem de novo. Eu estou ansioso para ver a parte do Oregon. Porque é um estado muito bonito dos Estados Unidos. A parte de cenário é bem bonita. Então, eu espero que esse estado esteja tão bem representado como os outros estão, né? Então, eu estou bem ansioso para ver a parte de cenário. Deve estar top. Deve estar top. Bom, então, vamos lá. Eu vou seguindo viagem. Deixei a minha mensagem para vocês hoje. Valeu. Não se esqueçam. Gameplays de ATS, tanto aqui no canal EA Games, como no canal EA Games Background. Elas acontecem nos sábados. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as expansões de mapa que a CS está prometendo. Tanto do ETS2 como do... De ETS2, não. As expansões de mapas do ATS. Combinado? Então, fechado? Vou deixando aquele meu grande abraço para você. Valeu. Obrigado pela companhia. Eu vou mandando ver aqui a minha viagem. E eu... Fui. Obrigado.